Estamos de volta e chegou a hora da gente tentar abrir esse cofre, Totó. Hoje você chegou pra dar sorte pra gente, né? Eu acho que vai abrir hoje. Eu também acho. Vamos lá. Inclusive, eu falei assim, olha, o Antônio Luiz chegando, eu tenho certeza que nós vamos abrir esse cofre nessa quinta-feira, véspera de sexta, final de semana aí chegando, né? Tenho certeza que o pessoal merece ganhar aí 160 reais. 160 reais, dá pra garantir o churrasquinho do final de semana, hein? Com certeza. Convidar a gente, né? E convidar a gente. Claro. O pessoal ganha. Não fala em convite, porque eu tô com muita fome. Ah, tá bom. Gente, vamos lá então para a primeira participação, meu diretor, por favor, nome e senha. Carla Daiane Santos de Mello. Carla Daiane Santos de Mello. 11,89. 11,89. Carlinha, vamos saber então se é você a ganhadora desse cofre. Vamos lá. 11,89. É isso? Vamos ver. Vamos lá então, hein? 11,89. Não! Não foi dessa vez. Não abriu o cofre, não foi dessa vez. Não foi. Carlinha. Mas não desanima, viu Carla? Continua participando, mandando. Já anota aí essa senha, gente, que vocês já sabem. Essa tá iluminada, né? Então anota aí. Próximo, meu diretor, qual é a pessoa? Raquel Gomes Amorim. Raquel Gomes Amorim. Qual é a senha? 2312. 2312. Isso me cheira a data de aniversário, hein? 2312 deve ser. Deve ser, né? Deve ser. 2312. Vamos lá, Totó. Nasceu em dezembro, no dia 23, pertinho do Natal. Vamos lá, 2312. Será, meu Deus, será? Não! Poxa vida. Não foi dessa vez. Nem... Tá fechadinho, né? Fechadinho, lacradinho. Não foi dessa vez. Isso aqui eu acho que quando acerta ele dá um... Fica verdinho, acho que a luzinha aqui, ó. E dá um pulinho, né? Exatamente. E dá um pulinho. Não foi dessa vez, viu Raquel? Mas nós temos mais uma chance, Totó. A última de hoje. Vamos ver se abre hoje. Por favor. Wesley? Wesley Nogueira. Wesley Nogueira. Qual a senha? 4109. 4109. Será? Vamos ver. Confiante, hein? Bem legal. Vamos lá, Wesley. 4109. Vou jogar essa bilhara, hein? 4109. Não! Não acredito, ué. Wesley. Que pena, que pena. Olha, Carla, Wesley e também a Raquel, né? Que participou com a gente hoje. Continua aí mandando a sua senha. Continua participando. Vocês podem participar quantas vezes quiser. E olha, amanhã, o cofre de amanhã, o pessoal das lojas Mariano estarão aqui. Será 180 reais, Totó. Opa! Só que vai ser diferente. Então vá até as lojas Mariano. Faça a sua compra. Lá você encontra de tudo. Gente, ontem eu estive por lá, Totó, tem cadeira, tem quadro, tem utensílio para cozinha, tem doce, enfim. Vá até lá, faça as suas compras, preenche o cupom com o seu nome e o seu telefone e coloca lá quatro números. Pronto. Amanhã, o Luiz da lojas Mariano estará aqui com a gente e a gente vai escolher, escolher, sortear, né? Isso. Três cupons. Três pessoas. Três pessoas para saber se essas pessoas já pensou. Três números. 180 daí. São quatro números. Ah, são quatro amanhã? São quatro números. Quatro números. Isso. Quatro números. Quatro números. Só a senha, mais três cupons será sorteado. Aham, você tá bem. Beleza? É. Não, calma, é quinta-feira, é a fome. São três pessoas, quatro números cada pessoa e daí... Tá com fome. Tá com fome. Tá com fome. Muito fome. E olha, gente, amanhã também tem sorteio da nossa promoção Só Anda Pé Quem Quer. Ah, é. Que continua bombando. Nossa, amanhã tem bastante dinheiro, hein? Tem bastante dinheiro. Dentro do cofre, mais quinhentão ainda do Só Anda Pé Quem Quer. Exatamente. E não para por aí. Tem mais? Tem mais. Meu bom vizinho amanhã também é o primeiro sorteio. Nossa audiência merece, né? Merece, merece. Nossa audiência merece muito. Gente, meu diretor, nós temos tempo ainda? Não? Não. Não? Não temos mais tempo por hoje. Tem tempo de uma coisa assim. Tem o quê? Tempo de dar tchau. Ah, tempo de dar tchau. Engraçadinho, tá fazendo bagunça já, né? Parece que... Oh, meu Deus. Esse é o momento teletubbies. É? É. É a hora de dar tchau. Exato. Ô, gente, alguém ajuda. Socorro. Olha, gente, beijo pra vocês. Obrigada por hoje. Tchau e até amanhã. Até amanhã.